Ah, velho, que lugar é esse, velho? Onde é que eu tô? Tá, tem uma porta aqui. Eita! Bizarro, velho, bizarro. Deixa eu entrar aqui. Ah, dá pra atravessar. Nossa, velho, isso daqui me lembra muito de Evil If. O que que é isso? É uma... É uma... É uma fita. Tá. Ai! O que que foi isso, velho? Do nada. Tá, eu acho que essa luz alerta o bicho, porque eu tô vendo que ali tem um aviso. Deve ser pra isso. Tá, tem um... O que que é pra pôr aqui? Tá, tem um puzzle. Então esse daqui é tipo pig. Algo parecido, mas parece da hora, velho, esse jogo. Cadê minha lanterna? Acende aí. Ah, beleza. Mano, onde que esse bicho tava aí? Não, e que lugar é esse? Um hospício? Vamos descer, vamos. Ô, ô, ô. Eu vi algo passando ali nas escadas. Eu não quero ir pra lá, não. Deixa aí. Pera. Dá pra sair pra fora, velho. Dá, ó. Ó, dá pra pular ali. Que doido. Ó. Ô, 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 ô. Não tô gostando disso aí, não. Significa que ele tá perto ou o quê? E o que é essa seringa aqui? Ah, eu só tinha uma. É isso? Ah. Eu usei a única seringa de cura que eu tinha. Eu aposto que era de cura isso. Ô, ô. Pera aí. Ah, vamos tentar achar algum item aqui. Ó, já colocaram uma corda aqui. Ok. Eu tô ficando tenso, velho. Então, eu vi ele passando por aqui, ó. Uma vez. Tão certeza que ele tá nesse segundo andar. Ai! Que que foi isso? Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Ai, caramba. Socorro. Ai! Ai, ele tá bem atrás de mim. Que que é isso? Não, 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 não. Ai! Vale isso, vale isso, vale não, vai Sai Ah Uh, o que que aconteceu? Ufa, ele foi pro outro lado Meu Deus, que desespero, cara Uh Tá Cadê os itens, véi? Ó, tem um mini map Tem uma bússola ali em cima Onde a gente Ah, eu odeio isso, véi Tá Aqui tem um cofre Pera, só eu Ah, eu posso marcar o local onde eu tô Legal Aqui nas caixas não tem nada E aí, maninho Quê? Quê? Onde? Não fecha, não Ai, ai, ai 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 Ele tá pra ali, véi Ué, eu prendi ali Se eu queria Ô Tá atrás do cara Vai atrás dele aí Eu vou embora Putz, putz, putz Tinha que so... Ufa, ufa Ô Tinha que sobrar pra mim, né, véi Não, 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 não Ai, ai, ai 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 Que? Ai, eu buguei, véi Que merda Não, pera Eu tô vivo ainda Aí o cara tá me salvando Me ajuda Aê, valeu, mano Agora a gente tem que achar esses itens aí antes do... Tempo acabar Socorro, socorro Ele tá atrás de mim de novo Não, 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 não Sai de trás de mim Ele é rápido Nem tanto É É uma velocidade Que dá pra me alcançar Então eu não vou Questionar não Ai Ok, ok Aqui na igreja tem o que? Tem nada Mas ele tá vindo Sai, cara Sai, sai, mano Sai Ó, eu tô me arriscando Ficar preso aqui Olha isso Tem que dar um pulinho Senão tu buga Ai Ufa Ok, o cara foi capturado Mas... Ai Que susto Onde? Pera aí, eu tenho que salvar o cara O cara tá lá embaixo, velho Vai dar tempo, não Onde que desce aqui? Ele tá atrás de mim Ai Tive que salvar o cara Ai Ô Que que é isso? Socorro Socorro Segura Ah, não tem como pular Eu esqueci É Foi mal, carinha Não deu Bruh Pera, que que é isso? Ah, não faz nada Ali vai ficar o tempo inteiro Atrás de mim Então nem Tem O que fazer Nossa, eu me prendi no quarto Nossa, parabéns pra mim Aqui, uma máquina de lavar roupa Beleza Tem a fita aqui Mas eu já tenho O cara já adicionou O código ali Beleza Ó Ele tá perto Vem Vem Ó, tem uma coisa ali em cima da mesa Acho que é o pé de cabra Ah, o cara foi pegar Ok Deixa eu dar uma olhada aqui nessa sala Acho que não tem nada Ele vai acabar vindo por aqui, quer ver? Não Ali tinha uma corda A menina pegou também Tenho que decorar os itens, velho Não vou pro lado É, não Não vou pro lado de cá, não Aqui tem o que? Nada também Aqui Opa Já tô me acostumando com isso Oh, 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 oh Corre, garota Corre Ih, ele foi atrás da Da menina lá, velho Eu vou subir pro segundo andar Ah, não É sério Ele desistiu da garota Não, não quero falar com você não Sai fora Tá, ele desistiu de mim Hum, o cara já adicionou aqui Só tem que achar Mais alguma peça Será que tem um local definido pros itens Ou é aleatoriamente? O que é isso? Ah tá Acho que isso daqui é Coletável Meu Deus, cara A risada dele Vou marcar que eu tô aqui em cima Cara, eu tô escutando ele perto Ele tá atrás da Da menina Que isso? Peguei o imã O imã é lá embaixo Ó, já tá certinho aqui Espero não dar de cara com ele Por favor, por favor, por favor Ufa Não Ah Ah, eu falei Cedo demais Como que eu vou colocar esse Não fecha a porta, cara Por favor Tá, mas Ah, véi Ai Ah, cara Sai de trás de mim Eu tenho que colocar o item Ele demora um tempo pra abrir a porta Ou não? Ele só vem Vai, vai, vai Coloca isso Coloca isso Ah Ele é muito rápido Meu Deus Que susto do caramba, véi Sai fora Às vezes ele dá um Dá uma corrida muito grande ali Eu não entendo Aí, coloquei Coloquei É só Ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ufa Ele desistiu de mim Coloquei a chave aqui Ufa Nossa, véi Foi tenso essa Tá O que tá acontecendo Ah, é pra correr pra É pra correr pras saídas Corre, 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 corre Corre É isso Eu consegui escapar, véi Aí, ó Fica aí dentro, seu bobó E nunca mais Mexa com o Leon Kennedy É isso aí, mano A gente fugiu Mas então é isso, mano Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like Se inscreve aqui no canal Pra virar uma lontra aqui do Império Eu gostei bastante desse jogo E eu quero que lance mais capítulos, mano Eu só achei um pouquinho fácil Porque ele dava umas dicas ali De onde colocar os itens Mas eu gostei muito desse jogo Então é isso Falou Tchau 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 Tchau